Investir é uma das melhores formas de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Mas eu entendo que quando nós começamos a estudar investimentos, a gente fica muito perdido. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu comecei, lá em 2017, 2018, que me apresentaram um leque de investimentos diferentes e aí eu falava, meu Deus do céu, e agora? Será que fundos imobiliários é uma boa? Será que ações é muito arriscado? Será que tesouro direto é furada? Eu tinha todos esses questionamentos e eu levei anos para aprender e conseguir estudar todas as classes de ativos. Eu testei tudo, investi na prática o meu dinheiro em quase todos os investimentos que você puder imaginar. E depois de muito estudo, depois de quase 6 anos no mercado financeiro, eu aprendi algumas coisas que é o que eu vou te passar nesse vídeo aqui. Eu vou te mostrar como eu, Carol, investiria R$1.000 hoje. Então vamos para o conteúdo, mas antes eu já vou te dar a dica mais importante, sabe qual é? Se inscreve no canal, assim você não vai perder esse conteúdo que são verdadeiras aulas de investimento para você. Então agora sim, editor, solta a vinheta. E se você quiser aprender muito mais rápido, eu recomendo que você me siga também no Instagram, porque eu respondo mais de 50 perguntas de investimento toda semana lá na minha caixinha de perguntas. Então você vai aprender muito rápido e ainda vai poder tirar a sua dúvida comigo, beleza? Então agora bora para a prática como eu, Carol, investiria R$10.000 na data de hoje. Lembrando, o mercado financeiro muda muito rápido. Então estou me referindo aqui ao mês que eu estou gravando esse vídeo, que provavelmente vai no ar no final de maio de 2023. Então a primeira coisa que você precisa saber é essa carteira de investimentos que eu vou mostrar para você hoje, eu estou considerando que o investidor já possui uma reserva de emergência. Então se você ainda não tem a sua reserva, o primeiro passo é montar ela para depois você começar a se aprofundar nos investimentos que eu vou citar nesse vídeo. Segunda informação, essa carteira de investimentos que eu vou mostrar, eu estarei me baseando em um perfil de investidor moderado. Ou seja, não é aquela carteira nem muito conservadora, mas também não é aquela carteira extremamente arrojada, agressiva, que só tem renda variável. Então o ideal é que você ajuste todo o conteúdo que eu vou passar aqui nesse vídeo para a sua realidade, para os seus objetivos e seu perfil de risco. E por último, este vídeo não é uma recomendação de investimento, afinal não conheço você que está aí do outro lado da tela, então este conteúdo tem um foco educacional para que você tenha um norte de como investir para que você comece da maneira correta. Então vamos aos investimentos. Nessa carteira moderada eu separei 45% em renda fixa e 55% em renda variável. E dentro da renda fixa eu separei três investimentos para mostrar nesse vídeo. O primeiro é um investimento pós-fixado e os outros dois são investimentos atrelados à inflação. O primeiro investimento que é pós-fixado, que é um fundo de renda fixa de crédito privado. Ele é gerido pela gestora Risa e o nome do fundo se chama Risa Lotus. E o que você precisa saber sobre ele? Primeira coisa, é um fundo de resgate rápido, ou seja, se você solicitar o resgate em um dia está na conta e o objetivo dele é entregar um retorno acima de 100% do CDI através da gestão de títulos públicos e também de crédito privado de alta qualidade, primordialmente com emissões com rating AAA ou AA. Ou seja, é a melhor nota de crédito possível. Então esse aqui é um fundo de crédito privado que a gente chama de High Grade. Ou seja, ele investe em títulos de dívida privada, ou seja, eles emprestam dinheiro para empresas, porém são empresas que têm uma nota de crédito muito boa. E aqui ele mostra que o objetivo então é entregar CDI mais 0,5 a até no máximo 1% ao ano. Ou seja, o foco dele é entregar essa rentabilidade acima do CDI. Vamos dar uma olhadinha então na performance do fundo. A gente consegue ver que iniciou ali em março de 2020 e desde então vem entregando uma performance acima do CDI. E por fim, vamos dar uma olhada no risco, que é a volatilidade anualizada que gira em torno de 0,4. Ou seja, muito baixa, investimento de baixo risco. A aplicação mínima na XP Investimentos, que é hoje a maior distribuidora de produtos do Brasil, é de R$ 1.000. E quanto eu, Carol, colocaria neste fundo? Eu colocaria em torno de 25%, ou seja, R$ 2.500. Isso porque essa quantia também poderia servir como caixa de oportunidades. Ou seja, quando surgisse alguma oportunidade na renda variável, em algum outro produto, eu poderia tirar daqui tranquilamente, pois como eu falei agora há pouco, é D mais 1. D mais 1 significa resgate em um dia após você solicitar. E agora, vamos então para a parte de inflação. Eu colocaria 10% no Tesouro Direto, mais especificamente no título Tesouro IPCA 2035, que hoje, inclusive, está pagando uma taxa de IPCA mais 5,67. E também colocaria em um CDB, também atrelado ao IPCA, porém, com vencimento bem mais curto, para um prazo de 2 anos. E agora, então, voltando para o IPCA 2035, a aplicação mínima hoje é de apenas R$ 42,00. E o que eu acho mais interessante nesse momento é todos os meses ir investindo um pouco. Por quê? Eu, na minha visão, uma taxa de 5,5% até 6%, que foi a taxa que eu peguei alguns meses atrás e enviei para todos os nossos alunos que também investiram, é uma taxa muito boa, tá? Entre 5,5% e 6%. Então, estando nessa faixa, eu acho interessante ir todo mês e ir comprando um pouco. E o nosso outro produto seria um CDB com prazo para 2 anos, que é um produto mais conservador, com prazo mais curto. Então, se você tiver um perfil mais conservador, você pode colocar tudo no CDB, por exemplo. Eu, Carol, acho interessante dividir a estratégia, colocar em um produto com um pouco mais de risco, que é o Tesouro IPCA 2035. Isso porque ele é mais longo, o vencimento é só em 2035. Então, a volatilidade é maior. Já no caso do CDB, ele não tem marcação a mercado. Todo dia você vai ver o seu dinheiro só aumentando, 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 ao contrário do Tesouro IPCA, que pode oscilar tanto para cima como para baixo. Então, eu, Carol, faria dessa forma, colocando R$1.000 no Tesouro IPCA 2035 e R$1.000 em um CDB que você encontra também em qualquer corretora de investimentos. E agora, então, chega de falar de renda fixa. Vamos para a renda variável. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, você está vendo que eu estou entregando ouro aqui, né? Então, a única coisa que eu vou pedir para você é deixar o like no vídeo. Assim, o YouTube vai distribuir o meu vídeo para muito mais pessoas. Então, não esquece de deixar o like e vamos seguir aqui com o conteúdo. Na parte de renda variável, eu coloquei 55% e eu, Carol, dividiria em três investimentos diferentes. O primeiro são os fundos imobiliários. Como eu já estou cansada de falar, quando é só Selic sinalizar que vai começar a cair, e começar a cair, de fato, os fundos imobiliários vão se tornar mais atrativos e vão subir. Então, o momento de se posicionar na minha visão é agora. Então, por isso, eu, Carol, colocaria 30% dos R$10.000, ou seja, R$3.000 em fundos imobiliários e dividiria em cinco FIIs. Por que cinco, Carol? É um número bom para um iniciante conseguir acompanhar os fundos imobiliários. E também, com esse capital de R$3.000, não adianta você querer colocar um monte de fundo imobiliário na sua carteira. Você deveria seguir uma carteira recomendada que vai te falar qual o fundo imobiliário comprar, quando comprar, quando vender, quando não vale mais a pena. A carteira, ela sinaliza para você. Dentro do Jovens na Bolsa, a gente tem a carteira recomendada de ações e de fundos imobiliários para os nossos alunos. Então, se você quiser ter acesso, comprando o nosso curso mais acessível de R$250, você já tem acesso às carteiras recomendadas. E por que eu falo isso? Para vender aqui para você? Não, eu estou sendo sincera. Um iniciante, ele não vai conseguir acompanhar os fundos imobiliários da maneira correta. Não é tão simples assim analisar um relatório de 30 páginas de cada fundo imobiliário. Então, o que mais tem por aí são iniciantes que compram fundos imobiliários porque ouviu algum influencer falar sobre algum FII, comprou e aí não sabe quando que é para vender, se aquilo ali está indo bem, se não está. E aí, consequentemente, vai ficar com uma carteira ruim de fundos imobiliários e pode até perder dinheiro, porque tem fundos imobiliários que não são indicados para iniciantes. Recapitulando, se são 5 fundos imobiliários e eu tenho R$3.000 para investir, eu vou colocar R$600 em cada FII. E agora, vamos então para o segundo investimento, que são as ações. Não podemos ficar de fora da bolsa de valores. Para quem está começando, não adianta você entupir a sua carteira de ações, colocar 15, 20. A gente aconselha 5 ações para você começar, porque acompanhar 5 FIIs e mais 5 ações são 10 ativos e já dá um trabalhinho aí para você. E, novamente, recomendo a carteira de ações dos jovens na bolsa. Então, eu, Carol, colocaria 20% em ações, o que seria R$2.000, então nós colocaríamos aí em torno de R$400 em cada ação. E, por fim, para a gente começar a colocar um pezinho ali nos investimentos internacionais, no exterior, eu acho interessante a gente se expor ao dólar, que é uma moeda forte. Então, eu vou ensinar aqui uma maneira simples para você se expor ao dólar. Anota aí, o fundo se chama Trend Dólar FII Cambial. Este fundo você encontra também na XP Investimentos, todos os investimentos que eu falei aqui, você encontra na XP. E como funciona este fundo? Ele tem aplicação mínima de apenas R$100 e ele vai seguir as variações do dólar. Então, se você comprar e o dólar subir, você vai passar a ganhar o dinheiro. Se você comprar hoje e o dólar cair, o seu dinheiro que você colocou vai se desvalorizar. Então, qual a estratégia? Eu, Carol, só coloco o dinheiro nesse fundo aqui quando o dólar está abaixo de R$5. Então, no momento que eu gravo este vídeo, o dólar está R$4,93. Ou seja, eu poderia estar me posicionando. E aí, então, se a gente colocou 30% em fundos imobiliários e 20% em ações, só sobrou, então, 5%. E seria, então, para a exposição ao dólar. Então, agora vai aparecer aí na tela para você um gráfico de pizza, um resumo de toda essa aula que eu dei aqui para você ver como se monta uma carteira de investimentos verdadeiramente diversificada e com estratégia. Então, meu filho, agora presta atenção aqui no final da aula porque é importante. Ah, Carol, eu tenho R$10 mil para investir, só que todo mês eu vou fazer aportes. Eu coloco mais ações? Eu coloco mais fundos imobiliários? A resposta é não. E por quê? Você vai pulverizar muito a sua carteira e aí, se algum desses investimentos entregar um excelente retorno, você não vai ter um excelente retorno porque você vai ter só R$1.000,00, R$500,00 naquele investimento. Então, o ideal é que, pelo menos inicialmente, você vá investindo nos mesmos ativos e mantenha a proporção inicial. E como eu falei, esse vídeo é um norte para você. Você já vai começar muito bem. Porém, para investir de forma profissional e garantir os melhores resultados, o ideal é que você tenha um mentor, alguém para ir te orientando, porque como eu falei, mercado financeiro muda. Então, pode ser que daqui a um, dois, três meses, essas proporções iniciais já tenham mudado. E isso acontece muito, que é o que a gente chama, inclusive, de rebalanceamento de carteira. Mas isso é um conteúdo para um outro vídeo. Então, se você quiser, coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se você quer que eu fale mais sobre. Jovens, espero que vocês tenham gostado, então, dessa aula. Bons investimentos agora. Você já tem aí todo o mapa para você começar a investir. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!